Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre essa planta aqui ó, quem não conhece essa planta gente? Eu cresci vendo essa planta na casa da minha mãe, na casa da minha avó e em todo o Brasil, eu sempre convivi com essa planta Pois é, essa aqui é a vinca, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho dessa planta vinca Eu tenho dois exemplares, eu tenho essa aqui nesse vaso, olha que coisa linda Tem uns que conhece por boa noite, Maria sem vergonha, enfim, tem vários nomes populares Mas o nome científico mesmo é vinca, olha que encanta essa planta Tem várias tonalidades de cores É uma planta muito fácil de se cuidar Ela praticamente não requer cuidados nenhum Porque ela tem uma sementinha e onde ela cai, ela germina E sempre tem outras plantas Quem não sabe onde fica a semente, olha, deixa eu mostrar onde está a semente Aqui onde fica a semente da vinca Muitas pessoas perguntam onde está a semente Engraçado que uma vez eu pedi uma semente de vinca para uma tia minha E ela tinha várias vincas no quintal dela E eu falei, tia manda para mim umas sementes E ela me perguntou, mas como que eu vou mandar a semente para você, onde que tem? E eu tive que, no meu pezinho de vinca, tirar uma foto e mandar para ela Mostrando onde que era, que tinha semente Ela, olha, eu sempre tive essa planta, mas nem sabia que tinha semente Pois é, a minha, em pouco tempo, ela vai morrer Porque eu moro aqui nos Estados Unidos, eu moro no norte dos Estados Unidos E aqui o inverno é muito intenso E daqui a pouco, logo mais, vai vir a neve O frio, a intensa, a neve E aí acaba matando Mas, para minha surpresa, eu não sabia Mas para minha surpresa, eu tenho essa aqui Essas vinhas aqui Essa é do ano passado Caiu alguma semente no vaso Aliás, não é a mesma vinca, lógico Tinha um pé de vinca aqui E morreu E aí eu peguei esse vaso Quando terminou o inverno Eu peguei esse vaso para poder plantar uma outra planta E, para minha surpresa Estava nascendo lá uns pezinhos de vinca Eu falei, não, não acredito Mas é da vinca do ano passado Não plantei, simplesmente Sobreviveu o inverno Sobreviveu e germinou Essa linda vinca Olha que coisa mais linda essa vinca Hum, encanto É uma plantinha assim que eu gosto demais É, essa aqui Eu já tirei várias sementes Quase todos os dias eu venho aqui E coleto sementes para o ano que vem Ela está cheinha de sementes Olha, que tantas sementes Até espero que daqui um mês Quando comece o inverno Já esteja maduro Essas sementinhas aqui Para eu coletar para o ano que vem Guarda Ela aguenta oito meses tranquilo E ano que vem Eu volto plantar as mesmas plantas Essa vinca Muito linda E em diversas cores Tem branca Tem vermelha Tem pendente Tem ereta Olha, muito lindas mesmo E fica muito bonito em vasos Olha, como que ficou bonito nesse vaso Ok, pessoal Esse é meu vídeo de hoje Mostrando um pouquinho Das minhas vincas Um abraço a todos Tchau 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 Tchau